A Prefeitura de Pacaraima inaugurou a Biblioteca Pública Municipal que recebeu o nome da professora Norma Sueli. O prédio foi construído com recursos federais alocados através de emenda parlamentar de Luciano Castro. O prédio vai contar em parceria com a Universidade Estadual da Ué, a quem caberá a administração do novo patrimônio. Nós temos agora a construção da Nave do Saber, que é internetizada 24 horas para os alunos, para os professores e a universidade que já estamos terminando o projeto para apresentar no Ministério da Educação. Luciano Castro, autor da emenda, destinou recursos para a obra, mas afirmou que tem dado uma atenção especial aos assuntos ligados à educação. Isso faz parte desse complexo. Nós estamos inaugurando hoje a Biblioteca, em mais alguns meses vai se inaugurar a Nave do Saber e ano que vem começa a construção do prédio da Universidade Estadual. E com isso nós montamos todo esse complexo educacional que é importante aqui para o desenvolvimento do município de Pacaraima. Parabenizamos o prefeito, os vereadores e estaremos juntos para ajudar a construir Pacaraima.